Bom dia a todos, você está no canal MEDE Produtos Naturais de A a Z. Neste vídeo falaremos sobre a maçã, sua origem, família, benefícios e muito mais. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Não tem custo, só assim você ajuda o canal a chegar ao maior número de pessoas. E ative o sininho para receber notificações nos próximos vídeos. Vamos começar então? Roda a vinheta! Origem da maçã A maçã é originária da Ásia, nas montanhas do Cazaquistão. Onde, ainda hoje, podemos encontrar florestas inteiras de macieira selvagem a malos silvestres. Da família Rosaceae, seu nome científico é Malos Domestica Corp. A árvore chega a 10 metros de altura, possui tronco de casca parda, lisa e copa arredondada. As partes da maçãs, sua estrutura. 1. Tronco 2. Sementes 3. Endocárpico 4. Mesocárpico 5. Caldo 6. Polpa 7. Casca Existem mais de 7.500 espécies de maçãs pelo mundo. Entretanto, as mais cultivadas são as maçãs Gala, Golden Delicious, Fuji, Red, também conhecida como Argentina, e a maçã verde. Cada espécie necessita de um número importante de horas de frio. Um exemplo são as variedades da família Gala, que necessitam de um inverno com cerca de 700 horas de frio, com uma temperatura em torno de 7 graus centígrados. Um detalhe importante sobre o consumo da maçã. Nunca descasque a maçã para o consumo, porque na casca estão as 12 substâncias que previnem e combatem o câncer. Outro detalhe é que as macieiras podem viver até 100 anos. Veja a seguir a tabela nutricional da maçã. A chegada da maçã ao Brasil coincide com a chegada dos imigrantes que vieram de todos os cantos do mundo no século XIX. Os países maiores produtores de maçã do mundo são a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, e Turquia em terceiro lugar. No Brasil, os estados maiores produtores de maçã são Santa Catarina em primeiro lugar, com 49% da produção nacional. Rio Grande do Sul em segundo lugar, e Paraná em terceiro lugar. Veja a seguir, sete benefícios da maçã. Primeiro benefício, reduz os riscos de diabetes. As fibras solúveis encontradas na fruta ajudam a equilibrar e retardar a absorção de glicose no organismo, diminuindo o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Segundo benefício, previne o envelhecimento precoce. Por ser rica em propriedades antioxidantes, tanto na polpa como na casca, o consumo diário de maçã ajuda a combater os radicais livres, proporcionando uma pele bonita e saudável, além de proteger nosso organismo de diversas doenças. Terceiro benefício, equilibra a pressão arterial. A maçã é rica em potássio, mineral que facilita a eliminação do excesso de sódio do organismo pela urina, auxiliando no equilíbrio da pressão arterial. Os antioxidantes presentes na maçã ajudam a manter a saúde das artérias, melhorando a circulação de sangue, prevenindo a pressão alta. Quarto benefício, favorece o emagrecimento. As fibras presentes, inclusive, na casca da maçã ajudam a proporcionar saciedade, diminuindo a fome, favorecendo a perda de calorias. As fibras e a prática de atividade física regular contribuem para o emagrecimento. Quinto benefício, cérebro saudável. O consumo regular da maçã melhora a nossa capacidade cerebral, reduzindo os riscos de desenvolvimento de Alzheimer, AVC, ou acidente vascular cerebral. A maçã possui fósforo, o que auxilia no bom funcionamento do sistema nervoso, contribuindo para a manutenção de um cérebro saudável. Sexto benefício, previne complicações respiratórias. Os agentes antioxidantes encontrados na maçã atuam protegendo os pulmões e melhorando a nossa capacidade respiratória, diminuindo as crises de asma e outras doenças crônicas. Sétimo e último benefício, protege a garganta e a voz. Ficar roubo ou ter dores de garganta é mais comum do que a gente pensa. E não é só para quem trabalha arduamente com a voz. A fruta possui a ação adstringente que ajuda na limpeza da garganta e da farinja, beneficiando e facilitando a projeção da voz. Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim. Finalizando, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixem o seu comentário com sugestões, inclusive de pauta ou críticas, que é muito importante. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado, gratidão e fiquem todos com Deus. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.